Que se você, numa hora de raiva, você conseguir ter paciência, você vai ter 100 dias de alegria. Quem falou isso? É uma filosofia oriental, gente. Não sei se eu tô falando certo, mas é mais ou menos isso. Mas tá bom, tá bonito. Se você tiver um momento de paciência, naquele momento de raiva, você terá 100 dias sem tristeza. Nossa, então eu tô muito no lucro.